Fala, fala galerinha! Eu sou a Al, eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, com o desafio do Novembro Azul. A gente foi tagueado no início do mês pela fofa da Karina Leôncio, do Kabuki TV, e a gente só conseguiu gravar agora, por motivos de agenda. Mas o que importa é que estamos aqui e vamos fazer esse desafio. A gente vai deixar aqui na descrição o link do vídeo dela, nos tagueando, e quem criou o desafio. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização, realizada por diversas entidades voltadas à sociedade, mas principalmente aos homens, para a conscientização de algumas doenças, principalmente o câncer de próstata. O movimento surgiu na Austrália em 2003, e chegou no Brasil com o Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino em relação a ir ao médico a procurar se prevenir sobre certas doenças. O desafio é dividido em duas partes, e a primeira é falar três coisas que a gente aprendeu, coisas novas que a gente aprendeu sobre o Novembro Azul. A primeira coisa que a gente não sabia é que o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer não apoiam muito a campanha, pela falta de evidências científicas que justifiquem a ida dos homens ao médico para realizar esse exame, sem que eles tenham sintomas do câncer de próstata. Em outros países, o Novembro Rosa, na verdade, é a própria versão... Novembro Rosa. A gente sabia que tem alguma ligação com o bigode, que é o mostante, né? O Novembro Azul era chamado de Movember. Na verdade, em outros países, não é focado só no câncer de próstata, mas em doenças masculinas em geral. A terceira coisa é que Novembro é tradicionalmente também dedicado ao diabetes mellitus, porque o dia 14 de novembro é o dia de nascimento do descobridor da insulina. A segunda parte do desafio é a seguinte. A gente tem aqui, nessa caneca, 15 papeizinhos com desafios que a gente vai ter que realizar três deles. Então, vamos lá. Nós dois vamos fazer os desafios... Pra ficar justo, né? Porque três é um ótimo número. É, também acho. Senão, teremos que realizar seis desafios. Aí, o que é, né? É. Dois. Dois! Cantar uma música que tenha a palavra azul ou blue. Qual é a música? Cada um, cada um fala uma música. Quem é o cantor? Já sei, a minha. Mas eu vou só lembrar a letra. Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virá dos olhos teus. Eu não lembro... Mas eu já falei. Uhul! Deu certo. Amaralhinho, né? É. É muito bom essa música. Já vou lá. Vê na vida algum motivo pra sonhar. Ter um sonho todo azul. E o quê? Azul da cor do mar. Próximo papel! Next! Dez! Deixo... Deixo o bigode crescer esse mês. Que tá acabando, né? Que hoje já é dia. Não, bigode. Vinte e dois, e quando esse vídeo sair, é o quê? Vinte e quatro. Tipo isso. Não, vai arrasto. Não, vai dar certo. Vamos lá. Deixo o bigode crescer, eu convença. Então, a nova ideia chega, eu tô começando ele. É uma semana, tá ligado? Eu tenho que tirar esse mês, mas eu ia deixar. Tá certo. Próximo. Quinze. Fala em novembro azul em três idiomas. Novembro, bleu. Ou bleu, novembro. Ok. Ah, inglês que droga. Tá bom. Tá certo. Blue, novembro ou movembro. Yeah. Ah, vamos escolher uma língua bem? Russo. Globo e nebria. Globo e nebria. Globo e nebria. Globo e nebria. A gente deu uma colada. Talvez. Gostou? Vamos lá no Toph, então a gente tem que falar em outros idiomas que a gente não sabe. É tipo extra. É, a gente quer fazer que a gente gostou. É alemão. Blau novembro. Blau novembro. Úngaro. Úngaro. Vou fazer homenagens. Cake november. Cake november. E o último, coreano. Blue, shigirai. Eu entendi o que ele falou. Sabe aquele desafio que troca e fala o contrário? Eu acho que é isso. Blue, shigirai. Blue, shigirai. Ah, eu gostei. Eu tô brincadeira. Eu tô aqui. Ah, hein. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre a campanha Novembro Azul. Se gostou, dê o seu curtir aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.